o salve salve do canal que a gente é perfeito como é que vocês estão mano eu tô de boa tranquilamente boa que hoje aí vamos fazer um unboxing para vocês aí gente depois de um tempão mano que eu não tava comprando mais nada na shoppia gente isso mesmo mas foi um tempo bom tá voltando tá travando e fazendo um box pra você tem um tempo está doido e vocês aí porque eu tava um bom tempão sem fazer um boxe de cores com a compra da shoppia porque eu tava fazendo a carteira que não sabe a carteira é pesadinho para pagar tá ligado então tive que pegar e basicamente cortar esse dinheiro porque a gente tá comprando coisa na internet mas tá aqui gente comprou esse pacotinho aqui da shoppia e a gente vai tá fazendo um unboxing para vocês então simbora tá fazendo um unboxing e a gente pegar meus filet então tá aqui eu tô rasgando aqui mano eu não quero eu vou tá expondo aqui pra vocês na Fala assim, esse é o suguai, né? Ah, eu vou lasgar, mano. Calma. Tudo o que fazer, né? Estão se enrolando. O pacote da China, bem estranho pra caramba esse pacote. Que é muito estranho, cara. Que isso. Tá abrindo aqui, mano. Calma aí. Meu Deus. Cara, será que é o que eu tô pensando, cara? Calma aí, gente. Vamos lá. Agora eu vou ter que estar usando aqui o estilete, gente. Eu pensei que era uma coisa e é outra, mano. O que parece. Não tá. Não vem aqui. Olha lá, cara. Não é o que eu tava pensando. Peraí que aí, não tá assim aqui. Chegou, gente. O meu bagulho pra mim gravar vídeo, mano. E a internet da Shopee disse que não... Que, tipo... Que não... Chegou, até aliás. Boa que eu não tirei, gente. Porque eu pedi outra coisa e não chegou, tu ligado. Meu, gente. Aquele acessório pra pôr na cabeça, olha aqui. Pra você não ver. É isso aqui, mano. Caralho, mano. É isso aqui, velho. Olha isso, mano. Cadê? Olha aqui. Eu tô meio florando aqui pra vocês. Me deixando pra vocês ver o meu bagulho, mano. Olha isso, mano. Cê é doido. Que pesado sim, cara. Que pesadão. Olha. Como é que rebuda isso? Olha lá, gente, ó. Ah, mostra bem mais eficiente. Ó, entra água. Olha aqui, ó. É só de rosquear. Rosqueio pra dentro e volta. Olha aqui, cara. Bem mais eficiente, gente. Meu Deus do céu. Tô ocupo pra fazer um teste com isso aqui, cara. Acho que eu já vou montar, mano. E vou ver se eu monto aí um... Um... Um GPR... Talvez um GPR rotina. Talvez um GPR. Um GPR. Não sei, cara. Mas, ô. Muito top com o produto da Shopee, cara. Ufa. Agora só falta a outra parte que eu comprei, né, cara. Que nem que tem mais nada. Que eu comprei um produto aí que... Tipo, não... Diz que entregou, mas não entregou. E esse aqui... Que era pra... Tá dizendo que entregou. Não marcou nada lá, tá ligado. Mas tá aí, mano. Um top. Eu vou pegar. Vou colocar aqui, ó. Tem que regular, tá ligado, mano. Não vou... Você regular. Ainda. Mas tá aí, mano. Nossa. Muito massa, mano. Top demais aí que... Aqui tu encaixa o... O bagulhinho. E o celular, gente. É uma firmeza. Top, gente. Demais, mano. Então... Quero agradecer a Shopee, mano. Deixa eu ter um bagulho pra mim aqui, ó. Cê tá doido. E... Agora é... Focar, gente. Vem gravar os vídeos, mano. Olha aqui. Um produto muito mais extente do que os outros que eu comprei. Então... Tá testado. Cê tá aprovado, mano. Cê tá doido. Mas se não for isso, deixa o like mesmo. Deixa o comentário. Eu já comecei o vídeo falando que... Tipo, eu nem cheguei falando o que que era. Porque, basicamente, eu não sabia o que era, tá ligado? De uma fé pra vocês. Então, é o meu... Como é que eu posso dizer? Meu suporte cabeça, tá ligado? Então... Provavelmente no título eu vou colocar isso aí, tá ligado? Então... Muito top, cara. Isso aqui. Olha. Qualidade muito mais do que eu tava esperando, tá ligado? Então... É isso. E outro produto que eu comprei, infelizmente, não chegou, gente. Que era pra ajudar a tá gravando o Bike Vlog, tá ligado? Mas... Se eu tenho isso aqui, já tá bom. O problema é o tal do vento. Daí eu recomprei outra coisinha pra tá suprindo o vento, tá ligado? Que é um microfone, tá ligado? Um microfone de bluetooth. O microfone de lapela não pega, tá ligado? Mas, gente. Então, foi isso. Seu vídeo deixe o like. Deixe o comentário, mano. Que você... Aprovar aí, mano. Nós fazemos o Bike Vlog. Até... Vlog, tá ligado? Que isso aqui dá pra fazer, mano. Mas, gente. Então, foi isso. Todo inscrito no canal Gacha Pé. Se inscreve pra ver o quê? Gacha Pé aí da vida, meu amor. Sou mesmo. Gacha Pé aí da vida. E esquece. Cucuricó. Até aí. Caixa. É... Minha pessoa da vida. Mais alguma coisa. Vai, vai. E... Vamos lá. Tchau, tchau.